Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Se eu não falei Águia Automecânica 4x4, então agora estou falando Águia Automecânica 4x4. Somos uma oficina mecânica ou uma automecânica especializada na manutenção das 4x4 deste nosso Brasil. Vá no nil, moçada! E nós temos uma linguagem visual. Quando eu coloco um boné da marca, é que não vamos falar desta marca. Netão vai falar de Hilux de novo. Não, moçada, é SW4. Netão, mas não é Toyota. É Toyota toda a vida. a vida. O Dimas ficou doidinho agora. O Indiana Dimas. O Indiana Dimas, para quem não sabe, ele é o tritonzeiro oficial do canal, moçada. Moçada, vamos falar de Toyota agora? Só que não, só que não. Eu coloquei este aqui só para pegar vocês do pé, beleza? Já que não vamos falar de Toyota, tivemos que trocar o boné, moçada. Olha só que beleza, moçada. É isso aí, agora olha aí, boné Repsol. O boné Repsol é o Coringa, moçada. Vai para todas as camionetes, beleza? Tem essa SW4 aí, que acabou de fazer revisão light. O menino chinês está sinalizando. Troca de óleo e filtro, vocês já conhecem. Netão, aquela metragem dessa camionete, Netão. Será quanto é que é a quilometragem, né? Vamos ver aqui? 129,882. Muito bem. Já fez a revisão light dela. Mas eu queria falar para vocês, é S10, moçada. Chevrolet S10. Vídeo de S10. No título vai dar S10 e eu vou estar começando com a SW4. Vai ser interessante, hein? Usado essa camionete que está fazendo revisão. Brutal. Dicas de passagem. Olha que interessante, moçada. Dicas de ouro para vocês, donos de Chevrolet. Olha o vazamento ali na tampa de válvula, está vendo? Aí você fala assim, Netão, está vazando a tampa de válvula, Netão. Olha aí, moçada. Só que não. Tem um vazamento maior. É aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nessa mangueira. Nesta mangueira aqui. Olha aí, moçada. Rebentou essa mangueira aqui do retorno, do suspiro, né? Mangueira do suspiro do motor. Correto mesmo é suspiro. Eu falo retorno, mas é suspiro. Rachou. Vazou na mangueira inteira, moçada. Mangueira inteira com vazamento. Acabou de rachar aqui, ó. Moçada, como ela está muito ressecada, ela tinha uma fissura aqui. Uma fissura quase que na totalidade da circunferência. Quando foi tirar para trocar, acabou de quebrar. Então vai ter que ser trocado de qualquer maneira, beleza, moçada? Então, esse vazamento ali que se apresentou aqui na... Aparece bem na tampa, moçada. Não era. Olha lá. Estava pingando em tudo. Pingando ali, ó. Está vendo? Não, não era. É na mangueira do suspiro do motor. Ou respiro. Suspiro, respiro. Alguém fala... Alguns falam que, na verdade, não é respiro. Aliás, não é suspiro, né? Que suspiro é... Você dá uma suspirada. Está apaixonado e você... O respiro é diferente. E suspiro e respiro e tudo é com ar. Suspiro tem também o doce, né? Quem lembra do doce suspiro? Pois então. Não, mas é isso aí. Respiro, suspiro. Faça-se entender. Beleza? Então, moçada, muito bem. Essa mangueira vai ser trocada. Mas como vocês estão vendo, não é só a mangueira. É uma revisão brutal. Dá uma olhada. Suspensão dianteira, trocada. Essa caminhonete aqui, moçada, é cliente nosso. Ele assistiu os vídeos, certo? E ele está trocando óleo diferencial com 10 mil quilômetros junto com óleo do motor. Está novinho óleo diferencial, moçada. Novinho. Freio traseiro. Vai dar aquele talento aqui, moçada. Aquele talento. Vamos lá. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu chamar. Eu vou precisar de uma mão amiga aqui. Deixa eu chamar. Ô, muso! Vou chamar o muso, moçada. O pessoal fala. Esse muso não apareceu no vídeo. Eu não sei se ele está na oficina agora. Não sei se ele saiu. Eu vou chamar o muso aqui. Quero mostrar para vocês um outro defeito crônico. Crônico da S10, beleza? Deixa eu chamar alguém aqui. E já retornamos com a gravação, beleza? Enquanto isso, você já se inscreveu no canal? Você já deu picada nesse like? Isso, moçada. Se inscreve no canal. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos nesse final de ano. Será que a gente chega? Eu não sei. Eu vou fazer igual a ex-presidente. Vamos ter uma meta. Quando chegar nessa meta, a gente dobra essa meta, beleza? A meta inicial é 50 mil, moçada. Se a gente chegar a 50 mil lá pelo meado do meio do ano. Meado do meio do ano. Aí é redundância, né? Se a gente chegar a 50 mil lá pelo meio do ano. A gente pensa em dobrar essa meta, então. Combinado? Então vamos, moçada. Deixa eu chamar uma mão amiga aqui. E a gente já volta a falar sobre essa S10. Interessantíssima. Cabine simples de carro de trabalho, moçada. De fazenda. Vídeo! Olha o Chira. O Chira vai fazer barulho agora, moçada. Já bateu? Todo veículo, moçada. Na grande maioria. Deixa eu explanar uma... Vamos trocar uma ideia aqui sobre qualidade veicular. As qualidades dos veículos. Todos os veículos, moçada, são máquinas projetadas por seres humanos. Portanto, tem defeitos. Se o ser humano não é perfeito, imagina aquilo que ele projeta, se será perfeito ou não será. Toda marca tem algum defeito crônico, alguma falha no projeto, alguma falha de execução do projeto. Às vezes não está no projeto, está na execução. Enfim, a Toyota, como a gente sabe, problema de bico. O famoso problema de bico das 12 e 13. As que corrigiu de fato o bico é 14 e 15. Eu sempre falo isso. Ou o bico borrachinha laranja. E a S10, entre outras coisas, um defeito que ficou bastante conhecido no meio, no meio das caminhonetes, é a pintura da S10 branca, moçada. Olha o que acontece na pintura da S10, moçada. Olha aí. A tinta vai descascando sozinha, o famoso por conta. Não é tão é produto, não. Não é produto, porque eu já peguei caminhonetes de cidade, que só andavam na cidade. O que você tem feito aí, moçada? Olha aí. Você está vendo? Ó, começa assim, ó. Uma bolha, ó. Uma bolha aqui, como essa. Olha lá. A tinta está quebrada, ó. Está vendo? A tinta fica quebradiça, ó. Ela não grudou no fundo. Eu não sei se é problema no fundo ou da tinta mesmo. Como eu falei para vocês, não sei se é projeto ou se é execução. Eu não sei se o fundo que o projeto escolheu não ficou bom, ou foi a aplicação do fundo que não acompanhou os procedimentos corretos, ou foi a aplicação da tinta, enfim. O problema, moçada, qual que é? Essa caminhonete ilustra bem. Começa assim, ó. Na verdade, moçada, começa assim. Descasca um pedacinho aqui, sempre. Está vendo? Descasca um pedacinho. Desse pedacinho vira um pedação, como esse que vocês estão vendo aqui. E esse pedação, quando fica muito tempo sem a pintura em cima, que a pintura, além de dar a beleza no veículo, também protege a lataria, acontece de começar a enferrujar. Eu vou comentar isso com o cliente, falar para ele, ó. Tem que mandar pintar esse capuz, senão vai apodrecer o capuz aqui. Porque a partir do ferrugem, como está aqui, a partir desse ferrugem, se inicia o processo de putrefação da lata. Gostaram aí, moçada? Ou melhor, enferrujar a lata de verdade, moçada. Certo? Ó, desse lado aqui também tem. Vamos aqui perto aqui, ó. Olha só isso aqui, moçada. Aqui começou. Certo? Começa assim, ó. Vai soltando, ó. Ó. Vai soltando a tinta. Fica no fundo. O fundo não tem preparo para aguentar as intempéries, certo? O fundo sai também da lata. E olha aí, a lata enferrujando aqui também, ó. A lata enferrujando aqui também. Essa camionete, se eu não me engano, ela apresentou o primeiro defeito na carroceria que foi pintada. Se eu não me engano, moçada. Mas, vocês estão vendo aqui agora o defeito. Como eu falei, ó. Começa assim, ó. Aparece uma bolinha. Essa bolinha estoura. Depois que estoura, vai aumentando. E fica desse tamanhão. E fica essas descascadas, esse deplacamento grande. Aqui tem um tipo de adesivo, eu acredito, aqui. Deixa eu ver. Aqui, aqui é adesivo. Aqui é um adesivo. Entendeu, moçada? Vamos dar uma olhada aqui na camionete. Olha aqui, moçada. Como eu falei para vocês. Olha como é que começa. Olha aqui na porta. É assim que começa. Aqui na carroceria. Olha aí, moçada. Vocês estão vendo? Essa camionete, como eu falei para vocês, se eu não me engano, ela deu um problema nessa lateral aqui e foi pintada. É isso mesmo, moçada. Olha aqui, tem duas tintas aqui, ó. Tem duas tintas aqui. E essa camionete mesmo, ó. Foi pintada já. Pintaram a carroceria dela. Pintaram a carroceria dela. Acho que pintaram onde deu defeito. Posso estar enganado, pode ser qualquer outro tipo de retoque, certo? Olha aí, moçada. Então, moçada, esse aqui é um defeito crônico dessa ideia. Deixa eu levantar aqui, moçada, a haste. Para mostrar para vocês o teto. Vamos ver como é que está o teto. Olha lá, moçada. Antena. Bom, o teto parece estar normal, né? Eu estiquei o pescoço da arte, moçada, que eu estou usando para firmar as tomadas de serviço. Então, moçada, esse defeito crônico, não só nessa S10 aqui, moçada. Em várias S10 brancas, nem até não aconteceu em outra, mas, pessoal, temos conhecimento somente na branca. Entendeu? Somente na branca que deu esse defeito aí. Olha essa porta aqui também, moçada. Olha só que interessante. Aqui, ó. Começou. Começa com aquele pontinho que eu falei. A partir do pontinho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A caminhonete tem que pintar inteira, moçada. Ó. Aqui também já começou. Olha o detalhe aí, ó. Ó. Aqui no teto. No telhado. Aqui no telhado a caminhonete também já começou. Aqui, moçada, aqui está parecendo que é um risco. Não é parecendo que desplacou, não. Desplacou. Não, que parece um risco. Que a tinta descascou. Então, moçada, a gente vai olhando assim, ó. Vai vendo que é por toda a caminhonete. Ó. No telhado, no teto aqui, ó. Mais uma aqui na frente, ó. No teto. Então, se você não sabe, se você não sabia, saiba. A S10 tem problema de pintura. A S10 branca. Tem problema de pintura. Ela fica desplacando, fica descascando. Olha lá o problema. Quando vai, vai só aumentando. Agora está enferrujando o capuz. Entendeu? Agora o capuz está enferrujando. Falando da revisão dela, moçada, vai ser feita uma brutal. Certo? Vai ser feita uma brutal nela. Como vocês estão vendo aqui. Na verdade, não vai chegar a ser uma revisão, moçada. Vai ser serviço de suspensão. Vai ser um serviço de suspensão. Olha aí. Aí, moçada. Do diferencial dianteiro, eu falei para o cliente. Ele está trocando de 10 em 10 mil. Olha lá, olha como é que está. Vou mostrar para vocês, ó. Vai mexendo o semieixo, né. Olha o óleo ali. Vocês estão vendo o óleo bem aqui, ó. Olha lá. Certo? Olha como é que está novinho, ó. Novinho o óleo, está vendo? Muito bem. Então, o óleo dela está novinho. Vai ser feito um serviço de suspensão nela. Vocês já conhecem o nosso padrão. Mas eu queria mostrar para vocês esse defeito na pintura das S10. Branca. Combinado, moçada? Gostaram desse? Estão gostando desse vídeo aí? Pois é. Faz um vídeo de S10. Para vocês verem que aqui no BDA nós somos ecléticos. A gente tenta atender todos os sabores, beleza? E as pessoas perguntam assim, que dia que vai ter tal carro? Que dia vai ter tal carro, moçada? Quando tem qualquer carro diferente, eu faço o vídeo. Eu faço questão de fazer esse vídeo. Que tem a gente, eu não gravo todos os carros, né. Mas tem alguns carros que a gente grava. E quando é um carro diferente, alguma coisa mais rara, aí eu faço questão 100%. Que nem aquele vídeo de um cliente que trouxe aqui uma Land Rover Defender para fazer a avaliação de compra. Quem assistiu esse vídeo? Ele tinha a ideia de dar volta ao mundo. Esse vídeo aqui, ó. Clica nesse card que você vai ver eu fazendo uma avaliação de compra de uma Land Rover Defender para ele dar volta ao mundo. Aí eu falei para ele que o único problema do carro era o motor, que é aquele Maxson HSD, que vem nas S10, na F1000, que não pegou. Não pegou. Não adianta. Existiam defensores daquele motor na internet, que falam que o problema era mau uso, era isso, era aquilo. Mas ele não funcionou em nenhum carro, aí. Ele não funcionou em nenhum. Na F1000 não ficou bom, na S10 não ficou bom, na Ranger não ficou bom. No Troller, se eu não me engano, saiu. Não lembro agora no Troller. Na Defender saiu o que tem nesse vídeo aí e não ficou bom, aí. Então, gente, eu não sei por que as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de falar, ó, esse produto não é legal. Essa pintura branca da S10 não ficou boa. Fato, gente, não adianta que, ó, veja, como eu estou mostrando isso aqui para vocês, diversas outras aconteceram aqui. Carro de pessoas que usam na cidade, que eu digo assim, que trabalham na cidade, né, gênero de banco, dentista, advogado. E essa ideia de pessoas assim, também descascando. Então, moçada, existem esses problemas, beleza? É isso aí. Então, moçada, daqui a pouco vamos continuar com esse vídeo Top Gun. Do seu canal de caminhonetes preferido do YouTube. Bora lá, então. Aí, moçada, na S10 branca, a revisão brutal aqui na suspensão e freio. O muso, moçada. Moçada, aquele detalhe do protocolo águia, certo? Olha aqui, pintou a tampinha fora. Aquela outra S10 pintou no lugar, né? Agora fizemos diferente, moçada. Pintamos a tampinha fora, para ficar o detalhe aqui, ó. Ficou top, moçada. Disco pronto. Disco novo colocado. Parcilha de freio. Pivô superior. Bieleta. Articulação. Coifa da cara de direção. Pivô inferior. Buxa do estabilizador, moçada. Show, né? A parte de lubrificação, moçada, eu olhei aqui, falei para vocês. Estava novinha e a gente já tinha trocado. A próxima e a metade a gente já trocou antes. Então, está tudo certo. Aí, moçada, os pivôs, suspensão, o disco. Olha que ficou top, moçada, você viu isso aqui? Bonito, né? O disco, esse cubo pintado. Show de bola. Ali, a buxa do estabilizador também foi trocada. Na traseira foi feita as sapatas traseiras, né? Vocês viram desmontado, mas está protocolo AG aqui na traseira. Muito bem. E claro, moçada, acho que vocês estão querendo saber daquela mangueira, né? Que arrebentou. Como previsto, moçada, só original. Está aqui a mão para a peça. Peça genuína General Motors. Só tem ela aí, ó. 94, 77, 19, 37. A peça foi fabricada no dia 19 de junho de 2020. Quase um ano no estoque. Peça genuína. Está aqui ela, moçada. Aí, moçada, o que acontece? Ela só vem completa. Só vem completa. Não vem só a mangueira do suspiro do motor aqui, ó. Não vem. Só vem completa, moçada. Ou seja... Teve que comprar. Fazer o quê? Se não, ia entrar a terra aqui. Aqui estava aberto, certo? Curado. Ia entrar poeira aqui. Essa poeira entrava aqui. Entrava no motor. Tchau motor. Tchau turbina. Então, infelizmente... A peça tem que ser trocada inteira, moçada. É dessa maneira que vem na GM. Por causa dessa mangueira do retorno. Não é tão, mas poderia vir... A mangueira poderia, moçada. Mas vocês estão vendo aqui que ela é... Prensada no lugar aqui, ó. Ela é tipo... Moldada aqui, ó. Você vê que ela está... Ela... Ela foi moldada. Você vê que ela foi aquecida. Aí ela aumentou o diâmetro. Encaixaram ela aí, está vendo? Dá para perceber isso, ó. Ela não tem uma abraçadeira aqui, ó. Deixa eu focalizar aqui. Vamos ver. Aí. Está vendo, moçada? Olha lá. Focalizou. Então, a gente percebe, moçada, que é uma mangueira que ela tem... Ela foi moldada no lugar aí. Então, ela vem dessa maneira aqui. Abraçadeira nova aqui. Mangueira pronta. Então, tem que trocar tudo. Beleza? Trocar tudo, senão... Entra a poeira no dentro do motor. Então, é isso, moçada. Serviço pronto. O muso vai instalar a mangueira agora. Vai baixar ali e vai colocar a mangueira. Beleza? Serviço top gun. Eu falei com o Juarez da de Sol sobre essa S10 aí. Ele falou que o problema é fundo. É um... Fator. Fundo, tinta, tudo. Aí, a tinta solta. Esse é o defeito que ele está vendo ali. Solução. Pintar a caminhonete inteira. Porque se você pinta só o capu, vai descascar o paralama. Se você pinta o paralama, descasca o teto. Pinta o teto, descasca na porta. E assim vai. E nessa caminhonete aqui, tem vários pontos da tinta soltando. Então, para solucionar aqui, só pintando, moçada. Pintando, fazendo uma nova pintura. Beleza? Então, é isso aí. Caminhonete serviço top gun. Então, moçada, é isso aí. A revisão da S10 pronta. Certo? Olha o protocolo águia, moçada. Olha o espelho da roda traseira. Como é que fica limpo. Depois passa no protocolo águia. Está vendo? Você compara ali o espelho com a carcaça. Olha a diferença. Bem aqui, ó. Uma divisão aqui, ó. Entre o Rio Negro e o Solimões ali, ó. Ali é o Rio Negro. Águas Negras. E aqui o Solimões e as águas barrentas. Beleza? Netão! Tem que lavar a caminhonete, Netão! Ô, Zé Fizinho, vem trabalhar aqui, vem. Eu te contrato pra você lavar essas caminhonetes em 15 minutos pra mim. Aí, moçada, conferimos o nível do câmbio, da tração, do diferencial dianteiro. Por quê? Porque aí foi feito aqui. A gente falou, vamos conferir. Que conferir, confiar é bom, mas conferir é melhor. O diferencial dianteiro já foi conferido. Então, está tudo beleza. O Muso está dando um talento lá no peito de aço. E aqui é a mangueira que vai ser instalada, moçada. Essa mangueira aqui, vocês vão querer saber o preço, né? Moçada, essa mangueira aqui na concessionária, R$ 874. Netão, o que é isso? Isso mesmo. Esta mangueira, este módulo aqui que vocês estão vendo, esses dutos de borracha do filtro de ar, R$ 874. R$ 874, beleza? E isso aí. Quase mil reais aquela mangueira ali. Eu achei caro. Mas não posso deixar a mangueira daquela maneira ali. Vai estourar a caminhonete, beleza? Então é isso aí, moçada do BDA. Tamo junto aí. Gostou dessa versão da pintura dela aí? Ficou legal, né? Ficou bom, né? Mais informações pra vocês sobre a S10. Revisão da S10 branca pronta. Aqui, moçada. A mangueira, nova no lugar. Aí pra garantir o leito das crianças, a gente bota uma braçadeirinha aqui, ó. Pra garantir o leito das crianças. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Nota 10, né, moçada? Trocou. Trocou o cilindro do mestre de embreagem também. Ficou mais geral, moçada. Vamos fazer o seguinte pra encerrar esse vídeo? Vamos escutar a melodia? Partida! É muita melodia! Quem será que tá acelerando, hein? Quem será? Quem? 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 Ele mesmo! I found my drill. São braços. Pode ligar. E aí, moçada? Serviço Top Gun. Pronto. Camionete S10 branca, tem defeito de pintura. Isso aí tá na boca do povo aí na internet. Olha lá, tem casos no reclame aqui. Tem... É... Tribunal de Justiça. Se colocar S10 descascando pintura. Ou S10 falha na pintura. Ou defeito do S10 de pintura. Tem reclame aqui. Tem Tribunal de Justiça dos Estados. A Chevrolet recebeu o processo. Por causa dessa pintura aí, moçada. A coisa tá feia, beleza? Nesse caso aqui, o cliente quer mais é trabalhar com a camionete e botar ela pra produzir. A hora que der certo, para até pra pintar ela. Como eu falei, tem que pintar inteira. Beleza? Gostaram desse vídeo aí? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreveu no nosso canal. Dá aquela força pra gente aí. Dá aquela força aí. Se inscreve pra fortalecer a nossa amizade. Pra fortalecer a nossa amizade, beleza? Se inscreve no canal, moçada. Tamo junto, garrado na orelha. Falou? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.